E aí pessoal, bom? Nesse vídeo eu vou estar trazendo aí minhas 3 boss fights favoritas de Hollow Knight no modo Radiante, que é o modo mais difícil aí do jogo, da boss fight no caso. Qualquer hit que eu tomar no modo Radiante, o meu personagem insta-morre, né? Então eu basicamente tenho que passar do boss sem tomar nenhum hit. Essa é a dificuldade do modo Radiante. Vou equipar uma skin aqui, a skin da sombra é muito zica. Mas é isso, fiquem aí com o vídeo. Hollow Knight é um jogo que tem mais de 40 bosses e em terceiro lugar da minha lista de top 3 melhores bosses desse jogo, temos o receptáculo puro. Cara, o que dizer dele, mano? Tirando a Radiância Absoluta, que é o boss mais difícil do jogo, assim, disparado, colocaria o receptáculo puro em segundo lugar na questão de dificuldade. Porque, puta que pariu, tirando a Radiância Absoluta, ele foi facilmente o boss, assim, que eu mais demorei pra passar, cara. Acho que só, mano, todos os dias, até eu passar pela primeira vez, foram brincando umas 3 horas enfrentando só ele. E a quantidade de vezes que eu morri pra ele no corte panteão não tá escrito, mano. Até que eu desisti e fiquei spamando a luta com ele no saguão até masterizar, né? Tipo, saber todos os ataques dele, saber como lidar com cada ataque dele. Foi muito divertido aprender a lutar contra esse boss, cara. E se não me falha a memória, ele tem 7 ataques diferentes. Vocês vão estar vendo aí na Gameplay de fundo, como eu lido com cada um desses 7. E pra mim, o segredo pra derrotar ele de boa é literalmente ter paciência. Eu simplesmente morria várias e várias vezes porque eu sempre tentava dar mais de 2 ataques de uma vez. Então, tipo, sempre que ele tentava dar 1 ataque, eu tentava dar 2 ataques de uma vez. E me tirava tempo pra desviar dos ataques dele, que são muito rápidos. Então, em um certo momento eu pensei, bom, vou tentar dar 1 ataque de cada vez. E eu passei de primeira depois que apliquei isso. Então, pra mim, essa é a forma mais de boa de passar dele. Seja paciente, dá 1 hit de cada vez. Você fazendo isso, você vai ter mais liberdade pra desviar do próximo ataque dele. Antes de falar do segundo lugar, eu preciso antes falar do Grimm na sua forma padrão. Já que o segundo lugar da lista é esse boss aqui, só que na forma do mundo dos sonhos. E é infinitamente mais difícil. E, velho, o Grimm pra mim é simplesmente o boss mais foda de todo esse jogo. Ele é meu boss favorito, tanto no design como no tema inteiro dele, da truta dele. E de longe, assim, de esparadaço, ele tem a melhor trilha sonora desse jogo todo. Lembrando que boss favorito é diferente de boss fight favorito, ok? E eu vou parar de falar agora pra vocês apreciarem a trilha sonora dessa boss fight. E eu vou parar de falar agora pra vocês. E eu vou parar de falar agora pra vocês. E eu vou parar de falar agora pra vocês. A próxima lista temos o Grimm, rei dos pesadelos. Como eu disse anteriormente, essa versão do Grimm é a versão dele do mundo dos sonhos. Muito mais difícil que a versão padrão dele. E lembram no receptáculo puro que eu falei que somando todo o tempo que eu demorei pra derrotar ele. A primeira vez foi umas 3 horas. Com o Grimm, rei dos pesadelos, dá pra seguir a mesma linha de raciocínio, só que um pouco menos, ué. Acho que umas 2 horas e meia até eu aprender como o boss funciona e derrotar ele pela primeira vez. E cara, o Grimm e rei dos pesadelos tem os mesmos ataques do Grimm normal, porém são muito mais rápidos e buffados também. Por exemplo, o dash que ele vem de cima, o rei dos pesadelos deixa um rastro de fogo por onde ele passa e o Grimm normal não. E os outros ataques seguem a mesma lógica, nesse sentido de serem mais buffados que o do Grimm normal, né. E ele só tem um ataque a mais que o Grimm normal, que é o que ele fica no ar e fica surgindo uns lasers de fogo do chão. Tirando esses, os outros são iguais, só que mais potentes. E a trilha sonora, dessa forma do mundo dos sonhos pra anterior, ela muda um pouco, mas não deixa de ser fantástica também. Tchau! Tchau. 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 Tchau.